Ora, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar do Cristiano Ronaldo da Arte Criativa. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, como vocês sabem, o Cristiano Ronaldo está no topo do mundo, no que toca ao desporto em geral, mas especialmente no futebol, e na área criativa existem muitos que estão lá no topo. E muitas das coisas e muitos dos exemplos que eu vou dando aqui sobre, às vezes, esta coisa dos ganhos passivos, etc., ou mesmo nas formações, e foi o caso que estava a dar na última formação que estava a dar ontem, que falar sobre o Cristiano Ronaldo, por exemplo, dos templates de WordPress, onde eles já ganharam 57 milhões com um único template de WordPress. Eu sei, 57 milhões é muito, eu já aqui falei nesse, já deixo, tenho aí um vídeo, alguns, vou deixar aqui o link para vocês quiserem ver sobre esse template, mas estes Cristiano Ronaldo, os da criação, onde são os exemplos que nós vamos vendo, ou mesmo das redes sociais, onde nós vemos, epá, o Gás tem 7 milhões de seguidores, 100 milhões de seguidores, 50 milhões de seguidores, portanto, isto são tudo boas referências, e se vocês forem realmente muito, que tiverem objetivos muito altos, vocês também podem querer alcançar esses valores, ou até passar, quem sabe, mas o que eu quero dizer é que vocês não se devem esquecer que na equipa do Cristiano Ronaldo existem outros 10, e não só na equipa do Cristiano Ronaldo, mas como todas as outras equipas que existem também, e todas as equipas que existem no mundo inteiro, que também ganham bastante dinheiro, podem não ganhar e podem não estar no topo como o Cristiano Ronaldo, mas vivem confortavelmente, sem problemas financeiros, e é aí que eu quero chegar, ou seja, quando vocês veem os exemplos, ou mesmo quando eu dou estes exemplos de várias coisas, sobre templates, sobre criatividades, onde realmente há coisas muito, muito, muita gente a ganhar dinheiro, um dos exemplos que eu tenho foi agora, recente, e falei isso na formação, que era o do dropshipping, foi uma caixinha que servia para fechar a porta automaticamente, basicamente vocês colam a caixinha na parede, depois aquilo tem um fio à porta, depois o gajo quando abre a porta, aquilo voltava a fechar, e no fundo, esse produto, eu vi que o vídeo desse produto no TikTok tinha 7 milhões de views, ora, 7 milhões, se nós pensarmos numa taxa de conversão, vá de 1%, que seja, são 70 mil pessoas, aquela caixa, ele compra a 2€ e tal, e vende a 7, portanto, estamos a falar de ganhar bem mais que o dobro, ganhar duas vezes mais, ou seja, o que é que acontece? Se forem 70 mil pessoas, ele lucra 5€ por cada pessoa, estamos a falar de realmente muito dinheiro, e que, lá está, este se calhar até podia ser um exemplo do dropshipping, e para quem não sabe o que é dropshipping, não sei se já falei, mas dropshipping basicamente é vocês fazerem encomenda, eu acho que falei isso no vídeo das 10 coisas que vocês podem ganhar, se não viram, podem ver aqui, mas basicamente o dropshipping é, vocês compram, alguém vos compra uma coisa, vocês compram em outro sítio, para depois enviar diretamente para a pessoa, sem terem que ter stock, etc. E com isso, o que eu quero dizer é que, esse podia ser o Cristiano Ronaldo dos exemplos, mas a verdade é que muitos outros dropshippers, que fazem, se calhar, não, não sei quantos mil, euros ou dólares por cada produto que fazem, mas se calhar têm um produto que faz 5 mil euros, num ano, parece pouco, mas se tiverem outros 10 produtos, já são 50 mil euros num ano, e 50 mil euros num ano, já é mais do que o ordenado médio em Portugal, ok, portanto, é um bocadinho isso que temos que pensar, que muitos deles, não são o Cristiano Ronaldo, mas são a equipa, têm 10 jogadores, neste caso 10 produtos, ou 11, a trabalhar por eles, e não têm só uma marca, ou só um produto, e conseguem diversificar os ganhos. Aquele vídeo que eu falei das 10 formas de ganhar dinheiro online, é muito nesse sentido, vocês podem fazer uma aposta total numa só área, e querem ser o melhor naquela área e mais nada, ou podem ter 10 áreas diferentes para ganhar dinheiro, e fazerem rendimento de outra forma. E no fundo, às vezes, não ser, não querer ser o maior da bola, podem realmente ter rendimentos muito bons, e não terem que trabalhar manhã e noite, feitos malucos, porque não têm vida para isso, porque se calhar estão numa fase da vida, onde já têm filhos, onde já têm uma organização familiar, que requer bastante tempo, e não dá para vocês terem, ainda depois do trabalho, e terem muito tempo para estar a dedicar a estas coisas, e a verdade é que, ser, às vezes, o que chama jornal, é, como vocês sabem, uma dedicação a 110%, e, se calhar, as pessoas não têm esse objetivo de vida, portanto, simplesmente querem ter um rendimento extra, ganhar ali mais qualquer coisa, jogar na segunda ou terceira divisão, pelo divertimento de jogar também, mas sim, também ter um rendimento, que se calhar até é melhor, do que o rendimento que teriam a trabalhar numa empresa normal, e isso, então, faz com que, realmente, não haja necessidade de ser o Crescendo Ronaldo da coisa, mas, ser ali o jogador da segunda divisão, ali do Leixões, ou assim, pronto, ou de uma equipa, assim, mais pequena, mas que também possam ter alguns rendimentos. e a verdade é que há muita, muita gente, cada vez mais, a tirar partido disso. Uma das coisas que, mais facilmente, vocês podem ter isso, é, realmente, não só com estas plataformas que eu tenho falado, mas, não se esqueçam, de comunicar e pensarem no mundo inteiro. Se vocês pensarem, como eu estava a falar, no 1%, daqueles 7 milhões que viram o vídeo do TikTok, e, se puserem 1%, mas se a vossa audiência, simplesmente, não se forem 5 mil pessoas, ou 50 mil pessoas, esse 1% já dá um valor muito baixo. Pode-vos chegar, porque vocês podem ter vários 1%, mas, ainda assim, pensem sempre, especialmente no que toca a estas coisas do online, pensar global. E, neste caso, fazer as coisas, se calhar em inglês, não digo que, no caso do canal, de YouTube, ou coisas que estejam a criar, tenham que o fazer em inglês, mas, se tiverem a criar, sei lá, um ebook, se tiverem a criar, um site com vendas de, stock de alguma coisa, ou de imagens vossas, pensem aí sim, no inglês, ou, pelo menos, se terem até tradução, podem criar uma página em várias línguas, e, com isso, tirar partido disso. Aliás, um dos exemplos, se vocês forem ver, o MrBeast, que tem 100 milhões de seguidores no YouTube, ele tem os canais, dobrados em espanhol, e outras línguas, e também em indiano, acho que tem mais algumas, para quê? Para chegar ao público, que não vê os vídeos em inglês, e, então, desta forma, com o vídeo dobrado, ele chega a essas pessoas, angariando, assim, mais seguidores, e mais dinheiro também, para a sua produção de vídeos. Portanto, ou seja, se, não digo aqui, e dou aqui um propus, para o Roberto Jorge do Algarve, que ele faz, os seus vídeos em português, e em inglês, o mesmo vídeo, portanto, isso é realmente um trabalho, a nível, duro, de fazer, portanto, tem os dois canais, mas sim, se calhar, tudo o que for sites, coisas assim, para pôr em Etsy, para pôr nesse tipo de plataformas, fizerem um curso, pensem que o curso, se calhar, vai vender, para vender mais, vai vender melhor em inglês, portanto, esse tipo de conteúdos, internacionalizem mais a coisa, porque mesmo o Cristiano Ronaldo, se só jogasse em Portugal, talvez não chegasse a ser o Cristiano Ronaldo, porque, pronto, por mais que as equipas em Portugal, muitas sejam muito grandes, ainda assim, a internacionalização, e os valores, para chegar àqueles valores, teve que ir para fora, como é óbvio. E, pronto, é um bocadinho isso, que eu vos quero transmitir, nesta mensagem, da internacionalização, e do Cristiano Ronaldo, há que trabalhar, com o objetivo, de querer ou não, ser o melhor, mas não se esqueçam, que mesmo os outros, às vezes mais pequenos, na equipa, também ganham bastante bem, e têm uma vida, bastante confortável. Alguma questão? Deixem nos comentários, em baixo, e vemos então, no próximo vídeo.